Bom, estamos chegando aqui hoje com esse convidado ilustríssimo aqui no F4L Edgama! Ah! Se viram no fim! Eu tô assustado! Mano, que da hora! Pô, valeu pelo convite, vocês aqui, mano. O Ed, ele ficou assustado com o início do vídeo. Só pra te situar, mano, aqui é o F4L. Tá, você tá em São Paulo. Vamos lugar certo. Tá de boa, tá tranquilo. Vamos pro quadro, partiu! A etapa não tá chegando, né, abos de figurinha aí, causando furor na galera. Vamos fazer um quiz aqui, um teste contigo, pra você descobrir o nome dos times onde jogadores jogam. Isso, é bem legal. Os times, não as seleções. Não, os times. A parada é a seguinte, eu vou fazer um teste aqui, até pra que vocês entendam. Vamos lá. Peguei aqui esse jogador maravilhoso, que é o, aliás, bem bonito, realmente. Quase ideia, velho. Andréas Cornelius. Cornelius. Onde joga Andréa Cornelius, Palermo? Letra A, Atalanta. Letra B, Gênoa. Ou letra C, Alborg, da Dinamarca. E eu tenho que chutar. Você decorou, né? Tem muito. Que eu sou malandrão. Então está valendo. Faz uma chamadinha aqui. Está valendo agora, o caminhão de prêmios do Faustão. Não tem nome essa merda aí. Eu tô enrolando pra ver se eu arrumo o nome. Onde joga Yannick Westergaard? Qual que é a nacionalidade desse mundo? Ele é dinamarquês. Os caras nem baralharam a porra do negócio. O Yannick Westergaard joga no Wesselkob, VFL Borussia Mönchengladbach ou no Santorino, da Itália. Contigo assim. É só pra mim? Ele é dinamarquês? Yes. Fatalmente ele joga no Borussia Mönchengladbach. Acertou, que eu não consegui pensar em nenhum mundo. Não me timo, eu inventei Santorino. Sabe por que que eu acertei? Eu vou falar aqui, mano. Ele falou VLJKMX. E ninguém ia saber. Eu vacilei, eu só fui burrando. Ele leu o que estava escrito. Eu fui burrando. Exatamente. Tipo assim, São Paulo UFC, tá ligado? É. E não valeu essa... Mas vocês entendem. O nosso digníssimo Vilmar Barrios. Ah, grande Vilmar Barrios. Da seleção colombiana. Aqui, ó. Hoje é vocês aqui. Ah, jogava muito, hein, Vilmar. Esse cara é foda. Ele joga a letra A, River Plate. Letra B, Borussia Dortmund. Letra C, Boca Juniors. Três times conhecidos. Eu acho... Posso chutar? River Plate. Eu chuto Boca. Acertou. Errou. Ah, bom. Em homenagem ao Leo Sui, temos um japonês aqui. Otaru Yamaguchi. Grande Otaru. Ah, Otaru. Como é que é? Otaru Yamaguchi. Otaru Yamaguchi, ele joga... Ah, vai chamar o cara de Otaru. No... Verde Kawasaki. Ele joga no... Toninho Ceres Osaka. Ou ele joga... Não existe, porra, esse time. Ou ele joga... Na equipe do Vissel Kobe, do Japão também. Vissel Kobe. Eu vou... Na letra A. Verde Kawasaki. Ele joga no... Toninho Ceres Osaka. Um, dois, dois. Caralho. Nada como o Jô... Sou eu agora, né? Que toca no meio da parada. O jogador Neymar Jr, caralho. O Super Lamine Gazzama, do Senegal. Ele joga no time do Nice, do Analyaspor, ou no time do Bursarspor? Analyasporra? 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 É uma merda! O chute é o... Analyasporra? Eu vou o Diniz. Eu tentei mudar aqui, ó. Faz sal para Marrocos. Conheço. Ele joga... Marrocos nem vai pra Copa. Pode pegar o... Vamos lá. Ele joga no Au e Lau. Tá errado, bicho. Eu assisti... Eu assisti o Cone. Não tem esse cara. Tem Jade, Murilo Benício. Não tem nada disso. Cadê? Imita um brilho. Carminha, você vai me chamar Belo Cone. Eu só queria nascer de novo. Passar minha vida limpa. Então, ele joga no Au Bilal. Au Bilal é muito bom. É o Au Bilal. É o Faisal Fagner. Ele joga no Au e Lau. No Getafe. Ou no Herta-Berlin. Mano, ele jogou Espanha. Au Bilal, que eu não sei nem onde é. E o Herta-Berlin. E a Alemanha. Eu vou de... Au Bilal. Eu vou de Getafe. Ah, vai tomar, não? Ah, vai tomar, não. Vai tomar ruim. Ele não tá mutirando? Vamos lá. Temos aqui o Christian Bolanhos. O Christian Bolanhos, ele é um cara... É... Carioca. Eu li CRC, falei carioca. Ele é Costa Riquenho. Costa Riquenho. É, carioca. Carioca. É um país que eu falo da Rio de Carioca. Nada a ver, irmão. Letra A. Ele joga no San José Atlético Clube. Letra B. Ele joga no Saprissa, da Costa Rica. Ou letra C. Ele joga no Atlético Júnior da Colômbia. Saprissa. Eu vou de Saprissa também. Vamos acertar, não. Aê, garoto. Aliás, o San José não existe. Luiz Tejada. Ele joga no Young Boys da Suíça. No Sport Boys do Peru. Ou no Peñarol. No Sport Boys. Eu também. Olha, eu vim pra esse quadro pra tomar no fundo. Não quero mais aceitar. Ele ficou Sport Boys do Peru. Ninguém sabe o nome do time do Peru. Qual é o do Peru? O Peru pra minha Aliança Lima. A Aliança Lima é esse. Islândia, hein? Tu tá ligado que a Islândia tem 300 mil habitantes. Vai, a delegação é todo mundo pra Copa. E ela está na Copa do Mundo. E o lugar que mais compra ingresso pra Copa do Mundo é a Islândia. Ou seja, não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém. Então, bicho, a gente fala que o Brasil é a intenção do futebol, mas o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Proporcionalmente. Proporcionalmente, a Islândia. Porque é a terceira Copa seguida. Cê é o bicho é o mesmo, hein, doido. Vamos lá, Islândia. Vai. Rurik Gislason. Não. Ele joga no Sandalsen, no Hertha Berlin, ou ele joga no West Bromwich? Caralho, maluco. Ó, Rurik Gislason. Como se eu repetir, vocês são assim, né? Agora. Agora, agora. Agora, não. É a verdade. Antes eu não tenho. No meu international super aerossauro, só era pro Deluxe. Atualizado. E que o juiz virava um cachorro e tinha... É. Ó, vamos lá, hein. Letra A, Sandalsen. Letra B, Hertha Berlin. Letra C, West Bromwich. Sandalsen. Ele joga no West Bromwich. Sandalsen, Hertha Berlin, West Bromwich. West Bromwich. O Sandalsen é onde? Daí eu vou. Eu vou no Sandalsen. Acertou, viu? Ah! Segundo, segundinho, né, velho? Agora. 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 Caralho. Vamos agora de Hugo Ayala. Ah, grande Hugo Ayala. Um abraço pra você. Um abração. Você que tá assistindo a gente aí, o Guayala, na sua cidade, aí onde você mora. Nananeném, nenenzinho do coração. Quando eles dormem, parece um anjinho. O Guayala é um jogador do México. Grande México. Tá, ele é reserva, no caso. México Cusão. E ele tem 1,83m de altura e 72kg. Agora o cara fica no mais fácil. O Guayala, ele joga na letra A, Santos Laguna do México. América de Cali da Colômbia. Ou letra C, ele joga no Tigres também no México. Ele joga no Tigres também no México. Vou de Tigres também. Acertaram! Ah, graças a Deus, velho. Coisa mais linda! Aí! 4x3x3. Eu acredito! Eu acredito! Tu se fodeu então, Adinho. Por quê? Mas como que ele vai acertar? Eu já perdi. Ele se fodeu. Ele tem que torcer pra eu acertar e tu não acertar. Vocês ficarem no último e ter um desempate. Não. Ah, é verdade. Eu tenho que acertar, né? O Fahad Al-Muvallad joga no CD ou Sassuna, Málaga ou Levante da Espanha. O Sassuna, Málaga ou Levante. Vou de Málaga. Fahad! Ele joga no CD ou Sassuna. Você falou o quê? CED ou Sassuna. Você falou o quê? Málaga. Os dois erraram! Ele joga no Levante! Ficou gostoso isso aqui! Gostou do CD ou Sassuna? Caralho! Nem deve ser CD ou Sassuna. É CD ou Sassuna? Vai! Senegalês. Papa Alionet. Papa Nicolau. Olha, o Papa Nicolau é um exame no útero. Pune porra esse Papa se meteu. Joga no Manchester City, Stocker City ou Liverpool. Eu vou de Stock. Eu vou de Stock. Eu vou de Stock também. Só porque você falou Stocker. É. É. A prenda quem vai tocar é você! É você! É você! Se fodeu! Você salvou a vida de todo mundo aqui. É. Só porque você não sabe ler. É o pessoal do Stocker City, tipo. É o time dos caras que entram no seu Instagram e curte o seu app. É o pessoal do Stocker City, Stocker City. Não, quer que eu explique? Vai ser o seguinte, meu irmão. Aqui é o desafio do Gugu. Tu vai abaixar a cabecinha aqui, ó. Botar aquele negocinho ali. Bastão. Vou pegar o bastão. Aquele bastão. Vai botar o bastão no chão, rodar 30 vezes e a gente vai ficar jogando bola em você. Depois que você terminar de fazer isso, a gente vai continuar jogando bola. Porque sim, porque sim. Não precisa ter uma justificação para você. A vida... A sua mãe, quando você fala assim, mãe, eu preciso fazer isso porque... Porque precisa! Um... 5... 6! Tá na terceira volta ainda. 11. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 20. Caralho, essa do Barcelona é boa, né? 26. Seis... Sete... Vinte e oito... Vinte e nove... Caralho! Eu não consigo lembrar, sabe? Fica aí no chão, senão você vai cair mesmo, vai vomitar, sei lá. Galera, vamos ajudar ele aqui, galera. Vamos ajudar ele aqui, vamos ajudar ele aqui, galera. Vamos ajudar... Vem esse negócio? Não sei, só sei que tô assim. Você tá bem, Léo? Não. Não tô. Uma das melhores prendas da história foi esse canal. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, velho. Caralho! Eu, você concorda com isso? Claro que eu tenho ideia, né? Mas o pensamento é sempre importante. Se você sentir duas bolinhas batendo em você, pode ficar tranquilo que o pior já passou. Rapaziada, vocês gostaram dessa polícia? Deixe o seu like aqui, porque isso nos ajuda, nos incentiva a fazer mais, chamar mais gente fera aqui, como o Ed Grama. Ed Grana, Ed Gama, Ed Cama, Ed Casa. Entra, entra na loja, ou entra no meu Instagram que tem o link lá pra loja pra você. Arroba Ed Gama. Arroba Ed Gama. Tem essa camisetinha que você acha lá pra comprar. Vou mandar uma pra vocês. Ô, do caralho. A gente vai fazer, inclusive, já está aqui o convite feito para o desafio. Você é um cara que falou que vem bastante pra São Paulo. Sim. A gente vai fazer um desafio no campo mesmo agora. Fechou. Fechado? No campo. No campo. Vamos fazer de sunga? A última vez que eu usei sunga eu tenho 7 anos. A minha sunga é de 7 anos. De maiô eu vou. De maiô eu vou. De maiô eu vou. Fechado? Fechou. Caralho, já era. Rapaziada, deixem aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo aqui. E é isso, mano. É de gama sensacional. Maravilhoso. Valeu. Maravilhoso. Tamo junto, mano. É nóis. Maravilhoso.